E ae, irmão, tranquilo? E ae, mano, caralho E ae, mano, caralho Apai, agora chegaram as vacas aqui, hein Essas roupinhas aí, caralho Apai, agora eu tô trabalhando no meio de mente, entendeu? Tá ligado, tá ligado Pô, calma aí, acho que aconteceu alguma coisa com aquela vaca ali, mano, calma aí Levanta a vaca Vai, filho Ih, acho que ela tá passando mal, velho, calma aí Deixa eu pegar aqui outra aqui Não sei, mano, deixa eu ver se a outra aqui vai vir, mano Vem, vaca Ih, rapaz, ela morreu, mano Vem, vaquinha Ixi, já era, mano Agora tem que tomar cuidado com os caras que vêm matar as vacas aí pra roubar a carne Ah, já aconteceu isso, velho Fui sequestrado já duas vezes por causa dessas vacas, porra Tá foda, hein, velho Sim, por isso que eu já contratei um segurança Ah, até lembrar disso Tem que te espaçar É quanto que eu tô te devendo? 150 ou 200? Ah, era 200, era 200 Tá pagando com o tempo aí Acho que eu consegui te adiantar um 100, mano Já consegui te adiantar um 100, depois mais 100, tá ligado? Ah, isso foi de boa Deixa eu ver se eu só consigo pegar outra vaca aqui que tá osso, mano Esse bichinho não quer vim não Vem, esses grama Vem, aí, garoto Vem Vem A minha mimosa aqui, mano Rapaz do céu, mano O que aconteceu aqui, mano? Isso aqui é um efeito cascata de vaca, mano Olha isso Dali ser pra criação isso aí Tem que ter 200 vacas aqui, mano Nesse espaço, velho Ou é uma vaca com 300 cabeças Pode ser isso também, mano Deve ser uma espécie nova aí Esqueça a porra e dá um lego no servidor, mano Ih, rapaz Tem um amigo seu aí? Chegou Aí deixa eu perguntar se Você tá registrado aqui pra pegar as paradas ou Pra você é de graça, tá ligado? Não, ainda não Não precisa de pagar não, mano Não precisa de pagar não Ô, louco A gente vai vir dar uma volta aqui Vem como é que tá as partes Claro, o dono da fazenda, mano O dono da fazenda tem desconto, mano Aí sim Fala aí, irmão Opa, cara Você aqui é o proprietário da fazenda aqui? Exatamente Cuidado aí, mimosa Cuidado, mimosa Vai coçar no carro do cara Na motinha do cara, não Vem pra cá, mimosa Vem Pode falar aí, mano Pode falar É que eu tava querendo Tava querendo Fazer Pegar leite aqui, entendeu? Eu quero saber como é que funciona Depende, irmão Só fazendo aí tá Tá grande Tá reconhecido agora Eu fiquei sabendo aqui do local Exatamente Agora você pode abater também a vaca Você pode tá Vendendo a carne dela, tá ligado? Aí agora a gente tem Quatro possibilidades, tá ligado? Quatro ou cinco Deixa eu ver se eu lembro aqui A primeira possibilidade é você pagar Quinze por semana, tá ligado? Pra tirar leite A segunda é quinze por semana Pra tirar a carne A terceira é vinte por semana Pra tirar a carne e leite E a quarta é você pagar cinquenta por mês Cinquenta mil por mês Aí você tem desconto Aí você tem desconto de dez mil Porque iria sessenta, né? Quatro semanas Aí fica cinquenta mil por mês Tudo liberado Tipo, não é festa não Mas tá ligado? Mas tá ligado Como é que funciona esse negócio de Esse negócio de abater a vaca? Então, a vaca é o seguinte É... Você tem que ver qual é aquela vaca, tá ligado? Que não tá saindo muito leite Que ela aí já tá naquele estágio final dela Aí você vai pegar Vai conduzir ela até o abatedouro Que fica ali, ó Entre as duas cerca ali grandona ali, ó Você vai ver que tem uma abatedouro ali Você vai levar ela lá e... E vai pegar a carne dela, mano Aí depois você pega e vende a carne Simples, tranquilo, calmo E eu gostei dessa... E é quanto que você falou? É... Depende Quinze, vinte e cinquenta É o de vinte, né? Que é o do leite e da... Exatamente Leite e carne por semana Esse aí é o de vinte Rapaz, e você pode passar o número do celular Pra eu poder transferir? Posso sim É... setenta quarenta e nove traço Zero um vinte e um, mano Ó o bigodinho Gostei desse bigodinho seu, mano Que bonito, hein? É... O bigodinho do cara, mano Como é que é? Setenta quarenta e nove traço em o quê? Zero um vinte e um E aí, ô... Cachorro Dá uma olhada aqui no bigodinho do cara, tio Bigodinho do cara aqui é outros níveis, velho Acho que ele tá meio surdo, mano Deixa aqui, ó Ah, ele tá lá pegando o leitinho da vaca Deve tá com sede Deve tá com sede trabalhando, mano Ah, esqueci, mano Tem que dar barra ID pra sumir o ID, ó Esqueço disso Como é que tá acontecendo esse negócio aí de abater a vaca? Calma aí que eu vou explicar já vocês aqui, mano Vou dar uma olhinha pra vocês Chegou, chegou aqui, mano Só pegar sua RG aqui e chega aqui, mano Só... só me passa seus documentos aí Pra poder registrar aqui Beleza, matei os meideiros, né? Isso aí, né? Depois tem que botar no Discord Demorou, mano Tá registrado aí Eu vou ensinar vocês aqui Ô, Cachorro Deixa eu pedir sua identidade aqui Que eu vou deixar no registro lá Pega aí Que o senhor tem... Entrada permanente aí, de boa Beleza Tá livre aí Tá, cara É que eu fiquei sabendo Que há uns meses atrás Essa favenda aqui Tava tendo muito roubo, né? Já melhoraram a segurança aqui? Rapaz, se melhorou Não me avisaram não Porque eu já fui sequestrado duas vezes essa semana Tá difícil, mano Mesmo com segurança Só que segurança nunca tá na hora, né, mano? O cara veio aqui E pá Me levaram Acontece de roubar a vaca A primeira vez Não, a primeira vez O cara me pegou Me levou pra um canto E me pediu leite, mano Pediu doze leite, tá ligado? Me sequestrou por causa de doze leite Agora, dessa última vez Foi uma mina E dois caras Me sequestrou E só pediram Cinco meses Pra poder vir aqui E pegar Pegar leite E a carne da vaca De graça Por cinco meses, mano Aí fica difícil E você deixou? É, deixei Mas eu quero que eles voltem aqui Eu vou armar pra pegar os três, mano Eu vou pegar esses três ainda Sim Chega aí Chega aí Que eu vou mostrar pra vocês aqui Chega aqui Também que vocês estão com um probleminha aqui Pra conduzir a vaca Olha o seguinte Chega aqui Deixa eu ver aqui Que os caras Eu vejo quanto que ganha cada Cada Como é que é o negócio? Eu quero ver quanto é que ganha cada carne, hein A carne, acho que tu não me engano Tá setenta o quilo, mano É setenta o quilo da carne Pô, aí tá bom Tá, mano Aí chega aqui, ó E E Leva sua carne, mano Ué, bugou? Será, mano? Que pra mim não tá aparecendo, não Cadê? Tá lá com a outra vaca Ué Cadê a parada da vaca, mano? Ih, bugou pra mim, mano Não tá aparecendo Vocês conseguiram? Tem que levar aonde? Vem cá, traz ela aí Vem cá Vem cá, mimosa Vem Vaca Vamos conferir, né? Aí o cara ali Um gordinho ali, mano Caralho Vai quebrar a moto, filho Fala aí, irmão Com licença Dá o papo Vocês vendem alguma coisa aqui? A gente vende leite e carne Leite? Quanto tá o leite aí? Pra você o copo do leite tá 50, mano Leite fresquinho, tá ligado? Mas também tem trampo aí Se quiser trampar É 20 mil por semana ou 15, mano O que que tem pra trabalhar aí? Catar minhoca, mano Catar minhoca Plantar pé de feijão Esses trampo aqui Vem cá, não tem nenhum rio aqui perto não Pra ver que tenha peixe pra pescar Cara, não tem, mano Aqui não tem rio Ah, é só a barragem essa Olha a de quantos de dinheiro Tem rio lá na fronteira Vem eu comprar uns leite aí Demorou, demorou, vai lá Pô, o cara vem de moto aqui Eu vou dar o papo assim, não Acho que aquele pneu ali vai estourar, mano Não vai dar nada, não Pô, a roda vai ficar quadrada É foda Cês conseguiram? Botar a vaquinha lá no batedouro, pá É, peguei 5kg de carne É, então Depende da vaca Por isso que eu falei Depende da vaca Dá umas carnes a mais, mano Eu já peguei bastante aqui Vou até pegar mais E até que vende a carne, mano Até que vende a carne Eu tô pegando pra ver isso Porque eu tô achando que a loja mudou de lugar, mano Eu não sei se é no mesmo lugar do leite Eu vou ter que dar uma olhada Não, não É lá no porto É lá no porto Ah, é lá no porto? Deixa eu ver Hum, o cara ali sabe É lá embaixo É lá no porto Hum, é aquilo lá mesmo Ah, pode crer Pode crer Dei uma olhada aqui no mapa Aqui Mas daqui eu vou ter que pegar mais vaquinha Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo encher isso aqui já Botar aqui o veículo Eu tava pegando aqui, tá ligado? Colocar Pegar Ó, encheu tudo certinho Meu carro já tá cheio Mas aqui bugou É, meu carro já tá cheio, mano Vem, vem Ah, pra mim bugou, mano O que que tá acontecendo? Será que eu cancelar a missão, vai? Ah, pra mim já deu, velho Já era Não consigo mais pegar vaquinha Por favor, vaquinha Eu tô sem a corda aqui As coisas Eu vou lá pegar e eu voltei Demorou, demorou Pra mim deu ruim, velho Pra mim acho que bugou, velho Não consigo mais não Tô achando que as vacas não gostam mais de mim não, mano Não consigo mais pegar nenhuma vaquinha pra vir pra lá Não vai levar elas Eita, pô Chegou um caminhão aí, mano Dois caminhão Calma aí, calma aí, calma aí Como é que esses mano aí, tio Vai entrando assim? Como é que esses mano vai entrando assim, mano? Oh, oh, oh Como é que vai entrando assim, pá? Entrando assim Ô, Baseltonio, boa tarde Boa tarde Boa tarde Opa, lembro, lembro de você Lembro de você Tranquilo, mano Você vem mais cedo aí, né? Boa tarde É, eu faguei mais cedo aí, né? Tranquilo Tô ligado, tô ligado Tô tranquilo Ele aqui é o cara da Lamborghini? Ô, rapaz É, da Urus lá Falaram de mim aí? Meu pai Ah, sim Sim, tô ligado Falaram, né? Tô ligado, né? E aí, como é que a gente consegue fazer isso aí, rapaz? Tô pensando em dar uma ajudinha pra aquele rapaz lá Foi ele, foi ele sim, o Tonhão Ah, pode crer, pode crer É, rapaz Eu tô ligado, né? Como é que é a parada? Fala aí Fala aí Não, rapaz Que aquele rapaz ali geralmente tá aqui sozinho, entendeu? Então quando eu tiver por aqui eu posso dar uma ajudinha pra ele, rapaz Se eu tiver de folga lá da polícia Consigo dar uma ajudinha lá Ah, tranquilo Se eu quiser aí Se eu quiser aí a gente tá aqui sempre, rapaz E aí Se eu tiver de folga eu vou tá por aqui É, essa daqui é... É... Rapaz Amiga minha, amiga minha Tá com a gente também Tranquilo, tranquilo Vocês já estão registrados aqui, né? Todos vocês, né? Sim Rapaz Acho que o menino lá me registrou, eu não sei, rapaz Como é que tá seu nome aqui? Vamos dar uma olhada Tava até conversando, rapaz Siloé, rapaz Como é que tá seu nome? Tava até conversando lá com ele Siloé, rapaz Siloé? Tava até falando lá com ele Siloé, rapaz Siloé, rapaz Siloé, rapaz Tava muito de mim Eu sabia meu nome Ai, seu stone Se você vai ganhar, tá melhor Calma aí, mano Deixa eu ver aqui na planilha aqui rapidinho Só um segundo Não sei se vocês estão vendo aí, tá ligado? Meu Discord É que o cara anotou o nome de todo mundo Tá de Siloé Não é... Não é... Não tem nada de Siloé aqui não, tio Tô sem dinheiro, rapaz Ô, irmão Não tem como você passar seu... Seu RG aqui pra checar aqui, mano Tô achando o nome de Siloé Ah, chequei Chequei E aí Vê com o rapaz Seu segurança Ele pode... É que o segurança agora Ele tá de folga Deixa eu ver aqui Ah, é... É porque ele falou que ia me oferecer aí... Ia ver aí a questão aí de... De eu ajudar ele na segurança aí, rapaz Ah, sim Então você não tá registrado ainda não, né? Sim Ah, eu não tô ainda não Você não fez o pagamento Eu pensei que ele tinha... Tinha... Tinha ajudado aí Ah, entendi Só o menino lá... Só o meu filho era aquele que fez até agora, rapaz Entendi, entendi É porque ele não me falou nada sobre isso, tá ligado? É por isso que eu não tô conseguindo achar aqui, mano É porque ele falou que tinha conversado aí com você também, rapaz Porque eu sou o coronel da polícia, sabe? Sei, sei Aí... Aí... Eu tava aqui um dia ali Pra conversar com ele aí sobre o pagamento, sabe? Como era Aí chegam uns rapazes aqui Querendo assaltar a gente, entendeu? Entendi Aí eu... Aconteceu a noite toda ajudando ele aí, entendeu? É... É... Eu passei a noite toda ajudando ele a pegar esse... Esse vagabundo, entendeu? Aí ele falou, mano Que pra... Pra dar uma juquinha nele, tá ligado? Eu tô contatando ele na segurança aí, mano Se você quiser Eu tô pagando 5 mil, tá ligado? Por dia aqui pra ele, mano Ah, pode ser, rapaz Enquanto eu tiver por aqui, rapaz Eu posso tá fazendo a segurança daí Minha deles aqui, de todo mundo aí Enquanto eu tiver por aqui, entendeu? Eu também tenho minhas obrigações lá com a polícia, entendeu? Mas não precisa nem ser remunerado, não, rapaz Vou liberar pra ele aí, mano Tá de boa, então, mano Como você vai fazer a segurança aqui Você já tá liberado a pegar as paradas aqui também Pegar leite Pegar as vaquinhas também pra vender depois E a moça aqui, a moça aqui Ela tá registrada ou ela veio só acompanhar você? Eu tô acompanhando aí, rapaz Eu tô acompanhando aí, rapaz Eu não consegui ouvir o moço Tá registrada ainda não Eu não tô registrada ainda não Ah, sim, entendi Mas ela tá acompanhada com o senhor, né? É, ela é... É, rapaz Ela é a minha melhor amiga, rapaz Entendi, entendi Não, então tá tranquilo, então Vocês estão liberados aí Eu vou pedir só a sua identidade aqui, mano Pra eu ainda dar anotando Que aí eu vou passar pra ele depois, tá ligado? Vai lá, vai lá Eu vou tá passando pra ele depois Falar que você tá aqui ajudando ele também De vez em quando, tá ligado? Aí, rapaz É por isso que tem muito dinheiro, né? Tem Lamborghini, tem... É, tem que ver, rapaz É, tem que ver, rapaz É, eu vou dar um papo pra vocês aqui Ficar esperto Tem um carro rosa Que tem duas minas e um cara dentro Quer dizer, uma mina e dois caras dentro, tá ligado? Eles me sequestraram E falaram que ia vir aqui depois pegar leite e coisa, tá ligado? Então fica esperto aí Que se chegar aqui O cara e duas minas assim Já suspeito, tá ligado? Chama a polícia Agora qualquer coisa aí, mano Será que você é policial, né? Já, rapaz Aí você vê A polícia tá aqui, rapaz A polícia tá aqui Eu chamo, rapaz A polícia todinha cola aqui, rapaz Agora sim É, se eu ficar ligado também Com a Mercedes Branca, rapaz Foi os caras que estavam tentando assaltar a gente antes, entendeu? A gente deu um sacode neles, rapaz Mas eles conseguiram fugir A Mercedes Branca tem até um nenhum, rapaz Pode que o último cara que me levou Levou também a minha arma, velho Agora vou ter que tirar outra arma Vai ficar difícil Ah não, rapaz Mas o senhor tem porte aí, rapaz? Tem, eu tenho porte Só que o cara levou minha arma Ah, mas depois, rapaz Depois vou ter aquele analógico pegar outra Pô, aí deve dar um jeito aí A gente dá um jeito aí Não, tá tranquilo então, matão Vocês estão tranquilos Pode tá liberado aí Pegar as paradas aí Obrigado, senhor tem Pegar leite pra caralha, rapaz Boa, boa Tô vendo que... Cuidado com as tetinhas da vaca Não deixando... Você alimentou as vacas, rapaz? Você alimentou as vacas? Sim, sim Tudo alimentado lá já Aí Eu não me lembro Aí pai, estacionei seu caminhão aqui Essa chimbicazinha aqui Ah, brigadinho Eu vou lá, vou lá Que os caras vendem as carninhas também Depois eu volto aí Vai lá, vai lá Vai lá Obrigada Fui daqui Qualquer coisa é só avisar Tranquilo Mano, eu tô ferrado Eu não consigo... Eu não consigo mais pegar a carne aqui, velho Acho que bugou pra mim, ó Aquela vaquinha que eu não levei Bugou pra mim, mano Então eu já vou vender essas carnes Tudo que tá aqui Vamos lá ver como é que é a parada da carne Já vamos matar essa, né? Que a gente nem fez ainda, né? Pô, a gente é... É a parada e não fez ainda, tá ligado? O torno do local Vou checar a lojinha lá das carnes Já temos 120 carninhas Então a gente tem que ficar esperto com a Mercedinhas Brancas, né? Mercedinhas é foda Pô, cadê o cachopa, mano? O cara tava aqui, tio Meu Deus do céu, mano Eu tenho um número do cachopa? Deixa eu ver aqui, mano Telefone Meus contatos Não tem Puta que pariu O carro dele tava lá, mano Tinha que passar o dinheiro pra ele Falei ainda que ia passar os 100 mil O cara sumiu, mano 100 mil sumiu Deixa eu marcar aqui o local Vambora lá Vambora lá Vambora lá ver quanto que vai dar 120 quilos de carne, mano 120 quilos de carne 120 quilos mais 80 quilos Bom, seria 200 quilos de carne Depois a gente faz a matemática Mais ou menos quanto que ia dar Sabe o que eu faço? Eu posso vender 100 Depois eu multiplico o valor Caralho, quem é aquele cara ali, tio? Vai chegar o cara lá Ai, quase que eu bato Vai chegar o cara lá Outro cara de caminhão lá, mano Vai dar bem que tem um policial lá agora também Aí, mano Agora a gente tá ganhando segurança mais, velho Porque tá osso, mano Osso Ficar todo dia sendo levado por esses caras aí Que é forminha de vaca, mano Porra, nunca vi isso Vai gostar de vaca assim em outro lugar, mano Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia vai vir Ai, amo o povo Nossa, eu tô cantando você de carnaval Sendo que o carnaval já passou Já tem quase uma semana, né? Que pra mim é carnaval ainda Pra vocês já passou Isso aqui é na segunda-feira do dia 10 Se eu não me engano é dia 10, né mano? 9, 10, sei lá Estamos chegando no local Vamos ver quanto vamos ganhar Onde é que vende isso aqui, mano? Que foi que marcação é essa, mano? Ai, eu não sei lá, ó Venda de carne, ó Hummm A gente tá na marcação erradíssima Erradíssima O cara falou que era no porto Que mentiroso, mano Pô, cachorro Deu a cal errada, mano Deu aquela cal muito errada, mano Vambora aqui E aí, guys E aí A gente continua na fazenda Tô achando que dá pra gente manter a fazenda por um tempo ainda, hein? Deixa nos comentários aí Acho que dá pra gente mantê-la por um tempo, hein? Dá pra arrumar um dinheirinho aí Dá pra arrecadar um dinheiro Massa ali E aí Depois Lá no futuro a gente vende, mano Mas dá pra fazer uma hippie massa ali ainda na fazenda Tem que ir atrás daqueles caras A gente vai pegar aqueles caras Aqueles caras Aqueles dois caras e uma mina, mano Isso vai ficar assim não, mano Até que aquele primeiro lá Eu vou deixar barato Porque ele tá achando que foi eu que mandei a menina quebrar o carro dele, né? Mas tá tranquilo Porque eu acho que a gente pode até deixar barato Mas aqueles outros dois Aqueles caras lá Não, do carro rosa, velho O do carro rosa a gente vai ter que pegar, né, tio? Lógico que o carro já vai tá com outra cor Mas eu conheço a voz Não vem com essa não Vocês podem trocar a cara Que fofo E a voz é a mesma Se não fizer uma voz diferente Vocês vão se ferrar, mano Deixa eu ver aqui Onde é que entra aqui nessa parada, mano Acho que eu tô no lugar errado já, velho Acho que era lá pela frente Ixi Vamos dar ré aqui Eu já tenho uma amassada ali na frente Depois eu vou ter que acertar meu próprio carro Numa boa Eu creio que eu vou fazer isso logo nesse vídeo Já que vocês querem um vídeo grande Vou testar vocês Acho que eu passei direto mesmo Tem uma entrada aqui Eu vou testar vocês, mano Demorou? Esse vídeo já vai ficar um pouquinho maior que o normal Deve ficar com uns 30 minutos Vamos ver Vamos ver quem é que vai aí Vai assistir isso tudo mesmo Vai tiozão Deixa eu vender aqui minha carne Onde é que vende aqui agora? Olha só Lugares aí certos pra vender carne, mano É aqui, ó Ah, beleza Como é que eu vou vender a carne se eu nem peguei ela, velho Vamos ver quanto que a gente vai lucrar Mas depois a gente multiplica, né, velho Deu 60 carne Cada carne é 2kg, né Vamos vender Olha só Olha que top, mano Já pensou se subissem umas carnes aqui? Aí sim, hein Aí Ia ter aquela animação top, hein Olha A gente pega e já joga carne bem ali, ó Não sei se tem como fazer essa animação De pegar essas paradas do chão Pega um pedaço desse aqui, já bota aqui Puf, a bicha ia ficar lá dentro Top, top, deixa eu vender tudo aqui Aí eu volto com vocês, demorou? Aí, vamos ver Acabamos de vender tudo Vamos ver quanto que deu 4.200 A gente nem encheu tudo, hein Deixa eu ver, dinheiro Colocar na carteira 4.200 Cara, tá legal, tá legal Você viu, 4.200, bota mais 80 Dá 6k, se eu não me engano 6k, 6 e mais, 6 um pouquinho Em duas viagens o cara já paga Em duas viagens, em duas, três Ele já tá tranquilo Nas próximas ele já lucra Então tá tranquilo o valor lá de 15 15 tá tranquilo Agora é o seguinte Vamos voltar pra cidade ali Vou dar uma consertada no meu carro Vou dar uma consertada O que é que eu vou fazer? Vamos ver se a gente acha um mecânico bom, mano Eu não vou consertar Eu quero ver o que o cara vai fazer com o meu carro, mano Eu vou chamar o mecânico Deixa eu até ficar lá perto do local certinho Pra ele consertar meu carro Vamos ver como é que vai ser o... O RP do mecânico Lógico, se tiver mecânico aqui, né, mano Eu não sei se tem Deixa eu ver Por aqui dá pra gente chegar lá Vamos lá Eu vou ficar lá na frente do Benes Eu quero ver como é que o cara vai consertar meu carro Vamos ver se ele vai dar uma aula de... De roleplay, hein Vamos ver, hein Porra, ah não, imagina que esse cara, mano Opa, se não é meu amigo Tonhão, rapaz Vê aí, rapaz Que pariu, é tu mesmo? É tu mesmo que é mecânico, hein, mano? Deixa eu olhar o seu carro aqui e mudei de vida, homem Tá que pariu, mano Cê mudou de vida mesmo? Não vou dar de vida, né, homem Não vou dar de vida Tô aí na perfista, trabalhando Ah, tranquilo, meu Deus do céu Olha quem veio, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui no seu carro aqui, né Dá uma olhada aí, mano Tem uma parada aqui, ó Tem... Tá amassado aqui na frente, aqui, ó Sua, mano, calma aí Olha só um momento que eu vou dar aqui debaixo Acho que eu tô vendo que tem um negócio aqui caindo Tranquilo, tranquilo, vai na sua aí, vai na sua aí, mano E aí, meu amigo Tá rolando aquele leite ainda? Não, o pessoal lá tá gostando do leite, mano Tá carro de moto aí, mano, tá todo ralado aí, pô É, rapaz, é, rapaz Tem um acidentezinho aí, mas tá certo aí, né E aí, mano, tá... Que que tá acontecendo com o carro? Ah, você tem um acidente aí Não, é uma parada diferente, né Você olha com o pé, né, mano Porra, essa aí É, é minha habilidade, é minha habilidade Mas eu vou ter que olhar com a cara aqui Ah, é pra empurrar o carro, entendi, entendi Isso Vou falar nada que o senhor acabou de quebrar mais meu carro Tranquilo É lá, é por conta da casa, homem Por conta da casa, homem Você também já quebrou meu carro, é amor Acho que a peça soltou, mano Acho que é só colocar de novo Eita aí, eita aí O meio que a gente acabou de criar um macaco Você já quebrou meu carro uma vez e eu não te disse nada Não, mano, não foi eu não Não foi eu não, tá ligado que não foi eu, né Ah, mano, tá chegando muito o cara aqui de novo, velho Olha só, se não é o carecão e o meu amigo Tonhão, rapaz Eu não sou seu amigo não, desculpa Eu não sou seu amigo não, desculpa Eita aí, rapaz Como é a história? Vai começar com essas putarias de novo, é seu filha da puta Calma aí, calma aí Calma aí que ele tá mexendo no meu carro ali, mano Mano, sempre que ele te criou um macaco com uma carada É, Tonhão, você tá trabalhando de mecânico hoje ou tá só na fazenda? Não, só na fazenda É, eu só vou repor aqui o líquido de arrefecimento aqui, um pouquinho de óleo Rapaz, você tá fazendo o que? E tá fugindo de quem? Tão querendo te pegar, é? Não, tô tranquilo, mano, eu tô tranquilaço Andando assim, batendo nesse carro, rapaz O carro é um tanque de guerra praticamente Eu fui olhar pra trás, quando eu olhei pra frente Tinha um poste na minha frente, aí eu não podia ter olhado pra trás, tá ligado? Ah, deixa eu dar partida aqui nesse carro Vem, mano, ih, rapaz Ô, Tonhão, eu trouxe o carro pra você dar um polimento, mas você não tá nem mecânico hoje Eu não tô não, mano, esse cara aí que tá de mecânico agora, mano Ai, ó, 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 eu não tô falando não, mano Eu tô delivery hoje, mas ó Consertei aí, mano Consertei só com 20 mil Só? Só isso? Você não quer mais hora, não? Só quer só isso aí, mano? Sim, mano, celular, não, vou embora daqui que ele vai comprar pra olhar também Calma aí, calma aí, calma aí 20 mil, mano, calma aí, mano Ó, mano, eu acho que você tem que estar no Brasil Tem que dar o desconto que o para-choque que soltou foi você, não foi eu? Não é um para-choque velho. É verdade ó. É, eu vi, eu vi. Esse para-choque, esse para-choque aqui no Brasil ele custa 15 mil, tá? Mas ó, fazer só o conceito do seu carro, que foi o vazamento ali, que deu 5 mil, tá bom? Não, tá muito caro. E se mete não, o mecânico sou eu, você, tá louco? É, calma mesmo, calma, deixa eu passar o dinheiro pro cara aqui, mano. Não, tá muito caro isso aí, velho. 5 mil passar pro cara aqui. Você é ladrão, você é ladrão. Aê, mano, tá tão obrigado aí, velho. Olha o tanto que ele comprou com esse dinheiro aí. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa aí, vou tá aparecendo lá na fazenda de novo pra pegar um leitinho desnatado de boa. Beleza, beleza. Valeu, bom dia aí, meu chefe. Você também. Tá que pariu, mano, alguém me passou 100 mil, velho. Agora, quem me passou, eu não sei, foi um número, tá ligado? Podia ter como ver quem é esse número pra poder identificar, mano. Por que o cara passou um dinheiro desse, mano? Quando o senhor estiver querendo vender a fazenda, eu me aviso que eu compro de volta. Ah, deve ser o coisa, né, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o cachorro, mano. O que ele falou que tá querendo comprar a fazenda de volta é ruim, hein, filho? Agora não, tio, agora não. Se for ele, eu já vou pegar aquele 100 mil que eu acabei de ganhar, não sei de quem, vou passar pra ele, mano. É bom que a gente continue com o mesmo dinheiro. Não sei por que que os caras... Ai, foda, né, mano? Ai, falei pra ele vir aqui na praça e passar o dinheiro pra ele. Foda, os caras do nada mandam 100 mil, né, mano? As paradas, nada a ver, né? Não dá vida real, alguém vai te passar 100, 100 mil, tá ligado? Não faz sentido, tio. Mas é bom que a gente pega esse dinheiro e já dá pro cara. Demorou, demorou, demorou. O cara consertou bem o carro, hein? O carrinho agora tá no 20. 11,90, 00, 39. 11,90, 00, 39. É 11,90, traço, 00, 39. Cachopa. Mas aí eu tenho que saber se é ele mesmo, tá ligado? Deixa ele vir aqui. Deixa ele vir aqui, tá ligado? Eu sei lá, mas o cara tá se passando por ele, né, mano? Deixa ele aparecer aqui que eu vou pagar ele, mano. Deixa eu tirar meu carro daqui antes que não dê B.O. Acho que não pode deixar o carro aqui, não. Não, vou esperar ele chegar aqui. Ele falou que em 5 minutos ele chega aqui, mano. Sei lá onde que vende a carne. Deixa eu ir pra lá, então. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí vai ficar faltando só mais 100 mil pra pagar ele. Duma boa. Duma boa. Aí a gente vai ficar tranquilo, mano. Tem que achar aquele cara que fez investimento. Esse aqui até hoje eu não achei o cara, mano. Eu juro. Ô caramba, velho. Já deu uma porcaria de uma arranhada de novo ali, mano. Eu vi que ele tá pertinho daqui, mano. 900 metros, 800. A gente já confere se é ele mesmo, tá ligado? Aí já passa os 100 mil pra ele. Porque eu não tô confiando não. Mas já adicionei ele pelo menos, né? Não sei porque eu não tenho o número dele aqui ainda. Mas agora eu tenho. Olha o cara aqui, tio. Cara, procurando o cara. O cara tá lá do outro lado. Ué, tem outra entrada nesse lugar aqui, velho? Você conseguiu entrar por aqui? É, por aqui que eu vou. Mas não de carro, né? Eu vou a pé aqui. Ah, aqui que abre, mano. Por onde você tava indo? A parada é aqui, ó. Tá vendo? É lá pela frente. Tá mal. Aí, é aqui que vem, velho. Meu Deus, aqui é bem mais fácil. Sim, calma aí que eu vou te passar o gelo. Deixa eu enviar o dinheiro por telefone. Que eu tinha que conferir se era o cara mesmo. Nossa, eu tava dando mó volta. Pagamento. 100. 1000. 10.000. 100.000. Fiz transferência aí. Eu queria comprovar se o número ia ser o meu, tá ligado? Aí transferir aí. 100.000, demorou? Demorou. Eu transferir aí. Aí o próximo pagamento é mais 100. Demorou? Ah, não. Sem problema. Se futuramente eu quiser vender, eu te dou o papo lá, mano. Demorou? Não, não. Quando quiser vender, me avisa que eu pago. Eu compro, de novo. Demorou, demorou. Vai lá pra vender suas carnes, mano. É, guys. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Fiz o pagamento. Vocês fizeram bastante coisa aqui. Deixa aquele likezão. Valeu. Falou. E fui. E fui.